Espaço Nobre TV aqui na Visual Inspeção Veicular. Muita gente pensa, Jefferson, que isso é perfumaria. Então eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador a importância da inspeção veicular. Bom, a inspeção veicular é muito importante para que a gente possa fazer o uso correto do veículo. Muita gente pensa que ele vai entrar no carro e sair andando. Mas acontece que a gente disponibiliza para o cliente os meios de ele testar o freio, a suspensão, emissão de poluentes do próprio veículo, tá? Isso é uma coisa boa para a segurança dele e do próximo. É uma coisa obrigatória também para o veículo usar gás, tá? Qualquer modificação no veículo é necessário passar aqui com a gente e tomar um cafezinho. É isso aí, eu coloquei um turbo no meu carro, passo aqui e você legaliza para mim. Exatamente, a gente faz toda a parte da vistoria do Inmetro aqui para você sem problema nenhum. E com essa documentação em mãos, você vai até o Detran da sua cidade e legaliza a documentação do seu carro. Bom, Jefferson, agora a parte de caminhões, transporte de produtos perigosos. Bom, o veículo que ele transporta qualquer tipo de produto perigoso, ele por segurança mesmo, ele precisa fazer o laudo do CIV, tá? O laudo do CIV a gente faz aqui para caminhão, carreta, automóvel, qualquer tipo de veículo a gente tem a capacidade e os meios e equipamentos necessários para a gente estar fazendo esse tipo de serviço. Venha conhecer a visual, realmente você está acompanhando agora nas imagens os equipamentos que eles expõem aqui. São equipamentos de última geração que, olha, você não vai encontrar em qualquer lugar não, né Jefferson? Exatamente. Também tem um atendimento que é totalmente diferenciado dos outros organismos de inspeção. Atendimento claro, honesto e verdadeiro para você saber o que você está dirigindo em um carro de segurança. É isso mesmo, me dá o endereço. Aqui na Avenida Piraporinha 404. Avenida Piraporinha 404, o telefone... 477-1143. Repete... 477-1143. Vale a pena você rever esta propaganda. É só acessar o nosso site, espaçonobretv.com.br. É visual inspeção veicular. Vale a pena você ver o que você está assistindo em um carro de segurança. desejar eu. Se inscreva no canal.